O projeto Arte e Educação Olá, você conhece o projeto Arte e Educação? Somos bolsistas e vamos contar para você um pouco de nossa trajetória. Coordenado pela professora Sandra Beatriz Kering, o projeto foi aprovado no Edital Permanente de Arte e Cultura, 27 de 2019. Mas antes disso, o projeto já existia? Lá em 2014, alunos do campus do curso de Biotecnologia procuraram uma professora Sandra com o intuito de montar um grupo de canto. Após aprovado o projeto, servidores, alunos do campus, alunos de outras escolas e até mesmo pessoas da comunidade passaram a fazer encontros semanais. E nosso grupo foi crescendo, promovendo no seguinte oficinas de teatro e fechando parcerias para trazer tanto espetáculos quanto exposições para a comunidade interna e externa do IFES. Mas essa história não para por aí. Oficinas de teatro, grafite, exposições de tela, apresentações teatrais, esculturas e auxílio para outros projetos voltados para os servidores e estudantes do campus. E quais são os objetivos do projeto? O projeto visa fomentar a arte e cultura em Guarupá e região, estimulando o uso de unidades educacionais, como múltiplas vertentes artísticas e expressões culturais. Também pretende garantir a seus estudantes oportunidade de atuar na área artística por meio de grupos voltados ao interesse da comunidade escolar. Em qual metodologia o projeto está embasado? Entre outros autores, nós trabalhamos com a metodologia de Howard Gardner. Ele é um psicólogo que entende que a vida humana necessita de um desenvolvimento de múltiplas inteligências. Entre elas, nós podemos citar a inteligência linguística, interpessoal, musical e lógico-matemática. E para o autor, uma inteligência não é mais importante do que a outra. E com o distanciamento social, o projeto parou? Nos adaptamos de forma remota através de encontros semanais online, produzimos materiais, ações para mídias digitais e promovendo discussões sociais sobre assuntos atuais. E qual foi o primeiro passo para continuar a incentivar a arte local durante o isolamento social? Nossa primeira ação produzimos um vídeo convidando os alunos para compartilhar através de imagens manifestações artísticas praticadas em casa durante a quarentena. Não paramos por aqui. Na ação Arte e Educação em Verso, recebimos poesias escritas por alunos do IFSC, que foram gravadas e interpretadas por bolsistas do projeto e compartilhadas em nossas mídias sociais. Viram as lives e nós também produzimos. A primeira foi intitulada Arte, Educação e Encanto e contou com os músicos Matheus Naurintino, que é ex-aluno do campus e foi o primeiro bolsista do projeto, e Mariana Corso, ambos artistas locais. Também fizemos uma live com o artista plástico Fabrício Manorred. Enquanto falava sobre sua vida, ele pintava o cartão postal da cidade. E também foi feita uma live chamada Arte da Escrita, com duas escritoras talentosíssimas que já foram estudantes do campus Garopaba, a Lula Josefa e a Morgana Kretzmann. E vamos continuar trabalhando cada vez mais para estarmos apresentando, valorizando, respeitando a arte em todas as suas formas. Adorei saber de tudo isso. Vou acessar o Instagram do projeto. Venha você também! Se você quer arte, vem! Se quer educação, vem também! Se você quer arte, vem! Se quer educação, vem também! Se você quer arte, vem! Se quer educação, vem também! Vem! Se você quer educação, vem também! 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 Se você quer educação, vem também!